Faltam 24 dias para as eleições municipais e é bom ficar atento, o voto é obrigatório para brasileiros de 18 a 70 anos. Mais de 138 milhões de brasileiros devem comparecer às urnas no dia 7 de outubro para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Os eleitores alfabetizados com mais de 18 anos e menos de 70 são obrigados a votar. Já para quem tem entre 16 e 18 anos, mais de 70 ou é analfabeto, o voto é facultativo. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, hoje no Brasil há quase 3 milhões de jovens com 16 e 17 anos. Mais de 6 milhões têm de 70 a 79 anos. Mais de 3 milhões são maiores de 79 anos. Os analfabetos somam quase 7 milhões e 800 mil. No total, o voto é facultativo para quase 21 milhões de cidadãos. Os eleitores que são obrigados a votar e não comparecerem às urnas por três eleições consecutivas podem ter o título cancelado. É bom lembrar que cada turno é considerado uma eleição. Sem o documento, o eleitor fica impedido, por exemplo, de conseguir empréstimos em instituições financeiras governamentais, tirar passaporte e tomar posse em cargo público. Música 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 Música